Música Chegamos ao casarão 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 Obrigado. 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 A Lute está procurando uma água. Achou? Achou, filha? Eu amo essa torta. Eu amo essa torta. Essa aqui, olha. Conseguiu. Eu ia andar a cavalo. Nem me pediu. E aí? Tu deu muitas voltas? Deu muitas voltas? Foi bom? Vem cá, vai montando a cavalo. Foi bom isso aqui? Eu estava te procurando. Vem agora, eu estava dando carinho no bebezinho. Olha que bom que tu foi. Olha aquele bichinho. Não vai não. É o peru? Tem que ir comer? Tem, tem que comprar. Aqui tem caudicano. Aquele ali. Cuidado, Zé. E ele está caindo a água nele. Aqui é o, mãe. Ele está se refrescando. E aqui ele ainda tem first. Parece aquelas meninas com o negócio no nariz. Olha o do caçou no lugarzinho para sentar. Eu amo isso aqui. Que fofinho. Olha, eu amei isso aqui. Olha que fofinho. Olha esse novo cantinho. Aqui no casarão. Todo canto que você vai tem um cantinho. Coisa mais linda. Olha. Bem reservado. Vamos lá conhecer a casa de pau a pique? Vem, filho. Ele quer tomar um sorvete. E acabou de almoçar. E tem que ver se acha sem açúcar. Ó. Gente, eu já morei em casa assim, ó. Só que não. Ela era batida a barro. Além da madeira, eles batiam barro nela. Baixinha. Que gracinha. Olha o teia. Grandão. Olha o Zé. Gostou? É. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Tem gamela. Tem coxa. Tem um litrão de leite. Galão. Tem um negócio de moer aqui. Moer café. Esse aqui é pra torrar café. Opa. Aqui mais um cantinho de mesa. Esse papagaio. Os papagaio ali são falsos. É. É. Só de enfeite. Aqui eles colocam água pra molhar o teto. Pra manter bem fresquinho aqui embaixo. Aí eu vou atravessar essa caguinha aqui. Opa. Olha que coisa mais gostosa. Olha que coisa mais gostosa. Olha que bonitinho aqui. É meu amor. É um pássaro de verdade. É um pássaro de verdade. Aham. Eu acredito que aqui dá pra reservar. E você fazer seu evento. Aniversário. Casamento. Dá pra reservar as barracas né. Olha só que lindo esses cantinhos. Não tem como não gostar do casarão. O Everaldo gosta muito de sentar ali ó. Hoje a gente comeu lá. Em outro lugar. Olha essa samabaia. Acho que eu quero uma lá em casa. Tá muito linda. Vem filho. Essa. Outra barraca. Olha essa babáia. O Everaldo costuma. A gente costuma sentar aqui. Ele prefere. Aqui no casarão. Tomei um susto. Nós temos o rendário. Né. Muitas redes pra você descansar após o almoço. Eu vou passar aqui. Nossa menina. Nossa. Destruíram tudo ali. Olha. Vou mostrar pra vocês o rendário. Que linda essa foto. Olha como. As flores. Aqui é mais fofagem. É época de quanga. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Os vagaios. Esses daqui são só de feio. Olha só que eles estão tocando. Ah não. Esse daqui é pra tocando né. Chica ali rapidinho assim. Gente. Ali é o redário. Olha o que melhor tá mostrando agora. Pra cima. Calma. A gente não vai mostrar muito o que que tem vocês lá. Ai ai. Eu não vou me dar essa medinha aqui não. Eu também não. Ali tem uma criança. Aqui é o redário também. Pra você descansar após o almoço. Ali também tem um sorriso. Eu vou mostrar pra pessoal como é que deitei. Pra... Eu tenho medo do deitei pra ir. E você não ir. Olha aqui. Olha aqui. Chega mais pra lá. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Que rápido hoje. Deixa eu se acostumar. Eles molharam aqui em cima. Eu só pra ver por esse calor que eu senti. Eu lembro que ele já caiu de cabeça no chão. Nossa, vai, tem que chamar teu pai pra vir. Vai ver o dela, manda ele ficar aqui e ficar contentando. Olha lá, tá caindo. Vou terminar o vlog por aqui Descansando nesse lugar maravilhoso Não é, filho? Cadê o Izaquim? O Everaldo tá aqui, em frente Deixa eu ver o que é que você tá me mostrando Gente, que horror Deixa eu ver Gente, ela tá rindo de alguma coisa estranha Ela viu o bicho Um abraço, um abraço Deixa eu ver, mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui Ela vai mostrar o braço dela quebrado na foto Não, mostra Mostra aqui pro pessoal Mostra, Luiz O braço quebrado na foto Não Dá tchau, Luiz Vem cá, Izaquim Vem cá, Luiz Encerra o vídeo Tchau Pede pro pessoal se inscrever Vem cá, Izaquim Eles tão tão interjutindo Dá tchau, encerra o vlog Tchau Tchau Se inscreve no chula